O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás participou de forma efetiva da Operação Educação Fiscalização Ordenada Nacional. A ação teve como objetivo analisar as condições de infraestrutura das escolas, das redes estaduais e municipais dos 26 estados do Brasil e do Distrito Federal. Foram observados também itens como segurança e alimentação. O trabalho foi organizado pela Atricom em parceria com o TCE de São Paulo e desenvolvido pelos 32 Tribunais de Contas brasileiros com a coordenação técnica do IRB e apoio da Abracom e do CNPTC. O TCM de Goiás, a fiscalização foi coordenada pela Secretaria de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia, com a participação do Ministério Público de Contas e da Comissão Multidisciplinar de Estudos de Educação. Uma central foi instalada na sede do órgão para receber as informações. A falta de acessibilidade e alvará de funcionamento do Corpo de Bombeiros foi encontrada na maioria das escolas. Já em Goianira, o problema na Escola Municipal José Luiz Bittencourt foi o calor nas salas de aula. sala de aula modular, onde o ar-condicionado não pode ser ligado porque a energia da escola não suporta todos os ar-condicionados ligados. Então as crianças ficam em um ambiente abafado com essa telha de zinco sem janela, como vocês podem ver. No CEMEI Marinete Benta de Paula Ribeiro, em Guapó, os auditores encontraram outro problema. A grelha no pátio do CEMEI, muito espaçada, que abre o pezinho de uma criança. Na Escola Municipal Terra Prometida, em Aparecida de Goiânia, os auditores se depararam com inúmeras irregularidades. Uma quadra de esporte se transformou em sala de aula improvisada. O banheiro em depósito, além de brinquedos estragados. A área da escola, ela está sendo ampliada. A prefeitura desapropriou dois lotes que ficam no fundo da escola e agora elas vão fazer parte da área da escola. Então as crianças vão ter mais espaço para brincar, mais espaço para correr. Tudo vai ser adequado, né, de acordo com a nossa necessidade quando finalizar a reforma. O pátio vai ficar lá, os brinquedos vão ser transferidos para lá. Então alguns projetos que a gente já está trabalhando vão ser melhorados com a ampliação dessa área. Na Escola Municipal Dona Gertrude, em Teresópolis, não havia extintor, banheiro sem assento e infiltrações em paredes. 185 alunos se revezam em quatro salas de aula nos dois turnos da educação infantil ao terceiro ano. Todos os diretores e secretários que receberam a gente nos receberam bem e eles estavam gostando do nosso serviço que seria uma forma deles cobrarem as melhorias nas escolas deles. Então a gente acha que isso vai aumentar a visualização dos problemas e talvez consiga melhorar. Temos vários projetos, inclusive o secretário sempre está presente nas escolas, acompanhando mudanças que a gente está realizando. Então tem todo um projeto que ele sempre deixa a par de todas as escolas para um melhor aproveitamento, inclusive nas escolas também, que é o nosso bem maior, que são os alunos que estão aqui conosco. Em todo o Brasil foram fiscalizadas 1.085 escolas em 539 municípios. Trabalho realizado por 785 servidores dos tribunais. Em Goiás, 25 escolas receberam 10 auditores do TCM. Eu acho que esse trabalho marca um novo perfil de atuação dos tribunais. Esse perfil não só de ir ao local, que já é muito comum nas auditorias, mas de estimular a adoção de políticas públicas voltadas à qualidade. Então muitos perguntam agora, o que fazer a partir dessas irregularidades que foram detectadas? O primeiro é estimular, instar o gestor a agir, a corrigir. São ações que foram feitas, então, não diretamente com o intuito de sancionar, não foram feitas para que se apliquem multas, para que se rejeitem contas, mas para corrigir os problemas que foram detectados. Então, como a nossa Constituição garante uma educação de qualidade, como isso envolve recursos públicos, essa fiscalização visa tornar essa promessa realidade. A partir daí o tribunal fará um acompanhamento e depois retornará a essas escolas para conferir se as providências foram tomadas. Se não forem tomadas nenhuma providência, qual seria o outro passo? Olha, o outro passo seria o tribunal instaurar um processo de tomada de conta especial e, no final, poderá ser julgada uma conta irregular. E isso, além também do que pode ser imputada uma multa ao gestor que não cumprir uma determinação do Tribunal de Contas.